Um homem, ele foi flagrado furtando uma loja no centro da cidade. Segundo a polícia, ele já cometeu o crime por mais de 10 vezes no local. Só nesse local ele já cometeu mais de 10 crimes. Antes de chamar a matéria, vou deixar uma interrogação aí. De quem é a culpa? Como que pode um cara estar na rua se ele cometeu só nessa empresa 10 crimes? Mais de 10 crimes. Aí, o boca de ego aqui não aguenta. Põe no ar. A funcionária da loja flagra o crime e parece fazer com que o suspeito devolva as peças furtadas. Parece ser um kit de meias. A imagem seguinte é o rapaz de capacete pegando materiais próximo à vitrine de sapatos. A loja fica na rua Assis Figueiredo, no centro de Poços de Caldas. A polícia militar não teria sido acionada. Segundo a gerente da loja, o mesmo suspeito já cometeu esse tipo de crime mais de 10 vezes.